Você está precisando comprar um veículo? Então vá direto na União Autos em Pacajuas. União Autos, financiamos o seu carro ou moto semi-novo ou usado. E tem mais. Recebemos seu veículo como entrada e fazemos a melhor avaliação. União Autos, o seu representante do consórcio Embracom de Pacajuas e toda a região. Faça-nos uma visita. Rua Cônego Eduardo Araripe, bem no centro de Pacajuas. Ligue e confira. 3, 3, 4, 8, 16, 17. União Autos, organização Arnaldo Bezerra. Eu vou conversar aqui com o coordenador da Defesa Civil de Pacajuas, o Antônio Nilson. Para a gente conversar com ele com referência. Como está o trabalho da Defesa Civil e as dificuldades que Pacajuas está vivendo com a falta de água. A gente sabe que a zona urbana de Pacajuas, até hoje, ela é bem servida com água potável, água da Cajés. Nós não temos muito o que reclamar com referência a Cajés. Talvez Pacajuas seja um dos municípios do estado do Ceará e do Nordeste que ainda não está sofrendo. Quando eu falo Pacajuas, a sede não está sofrendo tanto com a falta de abastecimento e ainda não está sofrendo tanto com a seca. Pode ser que isso venha a acontecer no futuro. Nós temos um açude aqui com a capacidade máxima. Esse açude é o ereré que manda água para o Pacuti e Riachão. A água é tratada, abastece principalmente Fortaleza e essa nossa região metropolitana que é Horizonte, Pacajuas e Chorozinho. Antônio Nilson, coordenador da Defesa Civil. Como é que está o trabalho da Defesa Civil e como é que está a situação de abastecimento de Pacajuas, zona rural e zona urbana? Alex, a gente tem trabalhado muito na conquista de recursos para a Operação OCP, Operação Carro-Pipa. E a gente conseguiu um contrato de três meses, novembro, dezembro e janeiro, no qual está se encerrando agora em janeiro. E a gente está abastecendo a zona rural com uma quantidade de 2.301 carradas de 7.000 litros. Quer dizer, a gente não está num clamor de água por conta dessa operação graças à Defesa Civil. Juntamente com o apoio da Prefeitura e do Governo do Estado. Antônio Nilson, com referência, vamos falar aqui da zona urbana de Pacajuas, alguns bairros. Qual o bairro que mais sofre e como é que está sendo feita a atenção de abastecimento para essas comunidades? Alex, por incrível que pareça, a aldeia e o Tucum, o Tucum ainda é mais crítico do que a aldeia. E a gente sofreu uma demanda muito grande com pedidos de Carro-Pipa. E como eu faço a coordenação da Defesa Civil, vendo a possibilidade dessas comunidades serem abastecidas pela Cajesse, aí a gente está trabalhando, solicitando, pedindo junto ao Comitê de Combate à Estiagem, que a gente tem reunião toda segunda-feira e eu batendo na tecla, vamos colocar a água da Cajesse na aldeia, na zona urbana, porque a gente tem condição de atender a população. E os carros-pipas, vamos atender a zona rural, que é a zona mais assim, é uma zona que está distante, né? Mais distante do nosso alcance, né? E que não tem água da Cajesse, né? E que não tem água da Cajesse. Antônio Nilsson, a comunidade, aquela que estiver precisando de abastecimento, está sofrendo, que não tem água, que tem cisterna, mas a cisterna está seca. Como fazer para entrar em contato com a coordenação da Defesa Civil, para que essa comunidade seja abastecida? Tem algum contato? Como é que faz? É o seguinte, é uma determinação do prefeito na conclusão dessas novas cisternas, que a gente está concluindo 650 cisternas novas. Infelizmente, a Defesa Civil não cadastrou essas cisternas novas. Por conta do recurso. A gente tem um plano de trabalho, inclusive eu tenho todas as comunidades que são beneficiadas, vou até levar para você, para você divulgar. E a gente, é uma determinação do prefeito, a gente colocar a primeira água nessas cisternas. Então a gente está fazendo um trabalho e colocando, pega um apontador aqui e manda para aquela cisterna, para que não aconteça a cisterna sofrer um dano, né? Trincaduras. E a gente está, assim, se virando nos 30 para poder atender a demanda que já tinha, mas essas 650 cisternas que estão construídas. E o telefone de contato tem para a população? Tem. 91-17-5067. 91-17-5067. Vou repetir para você que está acompanhando. 91-17-5067. Liga, a pessoa atende, anota e vocês fazem a visita. Faz a visita, a gente faz a visita e se não tem condição de colocar água, a gente orienta, a pessoa compra o cano, porque às vezes a cisterna ficou localizada no fundo da casa, o caminhão-pipa chega lá e não tem como entrar. Aí a gente orienta, o dono da casa compra o cano, liga, avisa, a gente manda o caminhão e abastece. Mais alguma informação, Antônio Wilson? Não, é só agradecer aí a sua entrevista e informar do nosso trabalho com relação à defesa civil e abastecimento de água. Eu acordei hoje meio que inspirado no negócio de água. Eu tenho acompanhado as reportagens sobre seca, sofrimento da seca. E hoje a gente se depara com São Paulo, seco. Rio de Janeiro também está em crise, Minas Gerais está em crise. E o foco que eu tenho acompanhado da mídia, a mídia nacional, o foco que a gente tem acompanhado das ações do governo, esqueceram, parece que esqueceram o Nordeste, estão voltados para esses estados. A gente já vinha há três anos sofrendo com seca, eles estão com quatro meses. Vamos ter que importar a gente daqui para lá, será? Para mostrar como é que sobrevive na seca? Agora, chamar a atenção dos governantes. O Nordeste precisa de uma ação maior, né? O Nordeste precisa de uma ação maior. Alex Montenegro, com imagens do Lucie Costa, para o programa Ponto a Ponto. Clube da Ortodontia, cuidando do seu sorriso. Aqui você vai contar com... Clareamento a laser, tratamento contra a sensibilidade dental, tratamento de ATM, paradores no maxilar, aparelho estético e clínica geral. Em Horizonte, na rua Raimundo Nogueira Lopes, número 100, loja 5, fone 9160-4006. Em Pacajus, na rua Poeta Pedro Cesário, 360, sala 1, fone 3348-060.